Pau do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ver Salmo 49 até os 52. Ouve isto, vós todos os povos, e clinaia os ouvidos todos os habitantes do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará a sabedoria e a meditação do meu coração, será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque temeria eu nos dias da adversidade ao cercar-me à iniquidade dos meus perseguidores, os que confio nos seus bens e se glorio na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus, pois a redenção da sua vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam, para que continuasse a viver para sempre e não visse a cova. O pensamento íntimo deles é que as suas casas são perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes, mas o homem, embora esteja em honra, não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos, o fim dos que se satisfazem com as suas próprias palavras. Como ovelhas são arrebanhadas ao Seol, a morte os pastoreia. Ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles, e a sua formosura se consumirá no Seol, que lhes será por habitação. Mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa aumenta, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não descerá após ele. Ainda que ele, enquanto vivo, se considera feliz e os homens o louvam, quando faz o bem a si mesmo, ele irá ter com a geração de seus pais. Eles nunca mais verão a luz, mas o homem, embora esteja em honra, não permanece. Antes é como os animais que perecem. Salmo 50 O poderoso, o Senhor Deus, fala e convoca a terra, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Deus de Sião, a perfeição da formosura, Deus resplandece. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ouve, ó Israel, e eu te protestarei. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois os teus holocaustos estão de contínuo perante mim. Da tua casa não aceitarei novilho nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves dos montes. Tudo que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus por sacrifício ações de graças e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas o ímpio diz, Deus, que fazes tu em recitares os meus estatutos e em tomares o meu pacto na tua boca? Visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti, quando vês um ladrão, tu te complazes nele e tens parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Tu te sentas a falar contra o teu irmão de famas, o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que, na verdade, eu era como tu, mas tu te arguirei e tudo te porei à vista. Considerai, pois, isto, vós, que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace sem que haja quem vos livre. Aquele que oferece por sacrifício ações de graças me glorificará e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 51 Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que é justificado em falares e em culpável e em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que se regozije os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim o espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu santo espírito. restitui-me a alegria da tua salvação e sustenhe-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te complazes em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocausto, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edificam os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios, de justiça, dos holocaustes e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sob o teu altar. Salmo 52 Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus subsiste em todo o tempo. A tua língua maquina planos de destruição como uma navalha afiada. Ó tu que usas de dolo, tu amas antes o mal do que o bem e o mentir do que o falar a verdade. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te esmagará para sempre arrebatar-te-á, arrancar-te-á da tua habitação e desraigar-te-á da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão e se rirão dele dizendo, Eis aqui o homem que não tomou a Deus por sua fortaleza antes, confiava na abundância das suas riquezas e se fortalecia na sua perversidade. Mas eu sou qual Oliveira Verde na casa de Deus, confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. para sempre te louvarei porque tudo isso fizeste e proclamarei o teu nome porque é bom diante dos teus santos. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte da nossa família e quero convidar você a ser membro do canal. Seja membro do canal e nos ajude a crescer para a glória de Deus. Deus abençoe você e até a próxima leitura. e se inscreva. Tchau, tchau.